Isso! Fica-lhe! Fica-lhe! Errei! Por querer viver para ti Errei! Calquei esta paixão Desperdei o coração E se fiz bem ou não Não sei Percebi o teu olhar Errei! E quando quis voltar Errei! Mas reparei depois Que o pulo era dos dois E foi o erro a mais Que eu encontrei Foi erro aquele beijo Por um lado Que fez nascer em nós Ideias loucas Não foi erro Termos sempre ao nosso lado O desejo para tomar O alvo das nossas bocas Foi erro tantas juras Que trocámos Foi erro ainda maior Não és quebrar Depois de tantos erros Que emendámos Afinal, encerrámos O mundo pode não saber errar Assim que te escolhi Errei! Errei! Por querer viver para ti Errei! Errei! Calquei esta paixão Desperdei o coração E se fiz bem ou não Não sei Segui o teu olhar Errei! E quando quis voltar Errei! Mas reparei depois Que o pulo era dos dois E com o pulo era dos dois E com o pulo era dos dois E com o pulo era dos dois E quando quis voltar e daí Mas lhe parei depois E o erro eram dos dois E foram E o erro eram dos dois